Só pode estar aqui. Se não estiver na sala dele, né? Que complica muito mais. Escuta aqui, se é pra ser pessimista, eu vou logo me entregando pra polícia. Brasileiro, vamos tentar. Vai. Tenta. Tenta o ano que o cara nasceu. Tenta o mês e o dia que o cara nasceu. Vai. Não rolou. Tenta o final do telefone daqui. Não, claro que não. É muito óbvio. O Daniel é safo. Se esse cofre fosse da Paulinha, seria muito mais fácil. Ia ser um, dois, três, quatro. Pode ser da Paulinha. Os caras casaram. Ele pode estar fazendo um agrado, botou a senha dela pra ela poder usar o cofre. Você tem toda razão. Típico de casalzinho apaixonado. Tenta. Vou tentar. Não rolou. O ano que a gente nasceu, não rolou. Eu já sei. Eu já sei. O que que tu digitou aí pra quê? O ano que o Zé Lopes nasceu. Ela adorava aquele pentelho. Tá aqui. Tá aqui. Vão ouvir isso? Passaporte? Do Daniel? Passaporte da Paula? Tem muita sorte, bicho. Agora que eu tô sem documento nenhum, tá tudo com o Olavo? Amanhã a gente se fala. Dá notícia, hein, gostosa. Tá? Dá notícia. Chega, chega. Vai. Vai embora antes que o Daniel chegue. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não quer saber o que você tá fazendo aqui. Vai embora. Eu... Eu tava botando ele pra fora, Daniel. Ele já tava indo. Não devia nem ter aberto a porta, deixado ele subir. Que isso? Ele veio saber a notícia da Thaís. Ele veio saber se a gente tinha encontrado o corpo. Eu tinha que ter vindo, cara. Pra quem que eu ia perguntar, Daniel? É a namorada, cara. Minha namorada tava com ela e sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe, ó. Ninguém tá interessado. Deixou cartinha e ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém tá interessado. Ela é irmã. Ela é irmã. Tá? Ela é irmã. E não sabe de nada. A polícia não sabe do corpo e ela que é irmã tá aqui, quieta. Vai embora daqui. Não tem mais nada. Você vai embora daqui. É minha namorada. Eu não tenho direito de salvar aqui. O que que é isso? Fiquei pra Alberni. Falei com a Hermínia. Você só telefonou, nem passou lá. Por que que não me avisou que vinha pra cá? Você tava querendo ir embora do jantar. Por isso que eu não vi? Não me disse não que eu vi. Eu vi. Desde quando eu não comecei a falar do problema da Lúcia no albergue. Das viagens, dos compromissos. Você ficou agitada querendo ir embora? Num ponto. Que eu fiquei constrangido. Pedi licença pro antenor. Nem fiquei pra jantar. Vim direto pra cá. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Eu tô... Eu não tô mais aguentando tanta pressão. Eu não tô mais aguentando. Eu tô muito cansada. Desde esse acidente dessa lancha que eu sempre acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu sempre tô na eminência de uma tragédia. Eu tô morrendo de medo de tudo. O terapeuta falou que esse medo é bobagem. Que não tem motivo. Mas eu sei que não tem motivo. Mas eu sinto. Eu sinto, entendeu? Eu tô com medo do caramba. Peraí também. Calma. Eu queria sair do antenor. Porque na verdade eu nem queria tá lá. Depois desse assalto eu queria vir pra minha casa ficar quietinha no meu canto. Eu fui pra te fazer companhia. Aí eu chego aqui e tá esse van. Eu tava desesperada tentando botar ele pra fora de casa. Aí você chegou. Ainda bem que você chegou. Ainda bem. Com você aqui eu me sinto tão melhor. Eu me sinto tão mais protegida. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. Um 하는ко palco.